E aí, pessoal, tudo bem? Caramba, hein? Ontem saiu o resultado na eleição dos Estados Unidos e muita gente acha que os conflitos pararam ou acalmaram por conta disso. Mas não, o negócio tá tenso e bem estranho, tanto na Europa quanto no Oriente Médio. Você viu o título do vídeo? Soldados norte-coreanos exterminaram russos. Sim, isso aconteceu segundo um vídeo que circula na internet que começou pelas redes sociais e hoje eu acabei pegando a informação pelo The Guardian. Aliás, o Sky News parou a cobertura 24 horas desde o dia 28 de outubro. Então o The Guardian está trazendo notícias bem frescas, além dos outros que sempre pesquiso, como a BBC, CNN, Al Jazeera, Sputnik e RT News, sendo esses dois últimos da Rússia. E, obviamente, o Telegram. Hoje vou falar também dos norte-coreanos que fugiram. E os que ficaram acabaram caindo em um vício por causa do acesso liberado da internet, que, inclusive, devem estar atrapalhando no campo de batalha. Vou falar disso também. E sobre a Ucrânia ter atingido o Irã, sim, isso aconteceu, mas não no território iraniano e provavelmente não da forma que você imagina. Mas sim, o Irã junto da Rússia foram atingidos por um bombardeio e eu vou explicar como isso aconteceu. E esse avanço de Zelensky é porque ele sabe que, provavelmente, as coisas vão ficar bem difíceis com o Trump à frente da Casa Branca. O presidente ucraniano não se conforma com a possibilidade de ter de dar adeus aos territórios tomados pela Rússia e eu vou falar sobre isso também. É muito assunto, então fica até o final do vídeo. E, enquanto sigo com a matéria, me fala o que você acha que vai acontecer com a vitória de Trump agora. Será que já era para Zelensky mesmo? Aliás, como vai ficar a situação da OTAN? E será que agora com o Trump, um apoiador ferrenho de Israel, Netanyahu vai aproveitar a chance e exterminar os extremistas de uma vez por todas? E será que ele vai peitar o Irã com mais força do que o último ataque, tendo o respaldo maior do governo americano? Aliás, você acredita que os Estados Unidos, junto de Israel, deveriam abolir de vez a ameaça nuclear iraniana? Ou acredita que seja importante regimes como a Coreia do Norte e o Irã para que haja um equilíbrio de poder do mundo? Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o Núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito. Mas muito obrigado pela força de sempre. Vamos começar pelo conflito entre Ucrânia e Rússia. Um ataque ucraniano da Gestão parece ter mirado rotas de armamento entre o Irã e a Rússia. Um drone teria atingido o porto de Kaspisky, explodindo navios russos. As autoridades russas afirmam que interceptaram um dos drones, mas um vídeo sugere que outro atingiu o alvo com uma explosão devastadora. A Ucrânia vem mostrando que consegue causar impacto em áreas estratégicas da Rússia. Como eu disse, além de Kaspisky ser um ponto militar importante, é também uma rota de transporte de armas do Irã para a Rússia. Antes desse ataque, a área era vista como segura para esse tipo de operação, longe do alcance dos ucranianos. O impacto total não foi verificado por fontes externas, mas o ataque marca uma investida inédita e preocupante para o controle russo na região, pelo menos enquanto Trump não corte o investimento militar a Zelensky. Após o ataque, o aeroporto próximo ao local suspendeu as operações. A tensão só aumenta enquanto a Ucrânia e a Rússia seguem buscando formas de controlar a narrativa e os territórios conquistados nesse conflito intenso. Segundo informações ucranianas, o conflito trouxe duras perdas para os russos. Foram mais de 700 mil soldados vitimados até agora. Em um único dia, cerca de 1.400 russos foram exterminados ou feridos em combate, uma cifra alarmante para as forças russas. Além de tropas, as forças ucranianas destruíram mais de 9 mil tanques russos e milhares de outros veículos e equipamentos militares. A resistência ucraniana continua firme, apesar da força militar russa e das perdas humanas envolvidas. Cada dia que passa, a lista de baixas russas aumenta, com aviões, helicópteros e até um submarino destruído. O empenho ucraniano em defender seu território segue impondo pesadas consequências aos russos. Porém, como eu tenho dito, não se sabe até quando Zelensky vai ter fôlego para aguentar essa ofensiva. E são dois motivos para isso. O primeiro é que Trump não pretende investir tanto na segurança da Ucrânia. Então Zelensky vai perder poder de fogo. O segundo motivo é que caso a OTAN decida continuar apoiando os ucranianos, os Estados Unidos vão exigir que todos os membros invistam o proporcional ao investimento americano, de acordo com o PIB de cada país. um cenário nada realista para os europeus. Enquanto isso, todo mundo sabe que milhares de soldados norte-coreanos foram enviados para a Rússia. Mas enquanto a mídia fala de tropas de elite de Kim Jong-un, parece que na realidade foram enviados jovens sem experiência, sem preparo e desnutridos. Esses soldados devem ser enviados ao moedor de carne de Putin, onde serão usados para irem na frente, serem exterminados e mostrar aos russos a posição inimiga, pois há dúvidas sobre o potencial de cada um deles. Além disso, mesmo tendo a reputação de um exército forte, o contingente norte-coreano nunca esteve em combate. Eles estão em território estranho, com armas desconhecidas e representando um país que pouco conhecem. Os soldados norte-coreanos têm entre 18 e 20 e poucos anos. Acostumados com treinos nas montanhas, agora enfrentam um terreno vasto e plano, o que aumenta os desafios que precisam superar. Equipados com armamentos básicos e tecnologias noturnas, eles são cerca de 7 mil posicionados perto da Ucrânia, incluindo sim alguns poucos de tropas de elite do ditador. Mais bem treinadas e alimentadas. Mas a maioria sofre com a falta de suprimentos. Durante os conflitos do Vietnã e do Yom Kippur, tropas norte-coreanas estiveram envolvidas, mas nunca houve uma mobilização tão grande como agora. Essa participação é histórica e pode mudar o futuro da Coreia do Norte no cenário mundial. Há uma expectativa de ganhos financeiros para os soldados norte-coreanos e suas famílias. Contudo, esses soldados afirmam que a maioria não entende o que significa estar no fronte e o perigo que enfrentam. Só vão descobrir depois que tiverem uma bala no peito. E, obviamente, a remuneração dos soldados vai diretamente para o governo norte-coreano, somando milhões de dólares em moedas estrangeiras. Esse acordo vem com um bônus de uma troca por tecnologias avançadas da Rússia. Se as baixas forem grandes, pode ser um golpe para Kim Jong. Esses soldados apontam que o líder norte-coreano está jogando alto com essa aposta, mas as consequências podem ser graves se muitos não retornarem. Mesmo com um sentimento de honra e, como eu disse agora, esses jovens devem ser apenas escudo-manos para serem usados no moedor de carnes, diminuindo as grandes perdas do lado russo. Agora uma informação bem curiosa e até que óbvia. Imagina esses soldados, que não têm acesso à internet na Coreia do Norte e nem contato com outros estrangeiros, conhecerem jovens russos e tudo o que eles têm acesso. Pois bem, os norte-coreanos estão enfrentando um desafio inusitado no fronte. O vício em sites adultos. Eles estão completamente fascinados pelo conteúdo que eles conseguem achar na Rússia. Segundo um jornalista estrangeiro, esses soldados estão consumindo sites adultos como nunca, uma realidade que é impossível no país deles. Esse vício inesperado já começou a ser comentado no Telegram e agora virou o assunto de muitas mídias internacionais. Apesar do foco estar nas ações militares, esse fenômeno revela a adaptação cultural complicada dos norte-coreanos no novo ambiente. A questão é mais um elemento do impacto cultural e psicológico da guerra para esses soldados. E aqueles que sobreviverem vão levar com eles a lembrança dessa liberdade, mesmo que tenham conhecido ela em um ambiente mortal. Mas com toda certeza serão fortes candidatos à deserção. Ainda sobre os norte-coreanos, um vídeo divulgado na internet mostra um caso de fogo amigo entre os soldados de Kim Jong-un e os russos. Durante uma operação, os norte-coreanos começaram a atirar nos próprios aliados. O incidente ocorreu enquanto soldados russos e norte-coreanos cavavam trincheiras. Sem experiência em combate e enfrentando barreiras linguísticas, os soldados norte-coreanos acabaram se confundindo, causando baixas entre os próprios aliados. Esse episódio de Fogo Amigo é mais um exemplo das dificuldades de cooperação entre as forças aliadas. A inexperiência e a falta de comunicação entre os soldados colocam em risco suas próprias vidas em um conflito intenso. E além de exterminar os soldados russos, muitos soldados da Coreia do Norte desertaram assim que chegaram ou quando se deram conta da furada em que se meteram. Os russos foram atrás e conseguiram capturar parte dos desertores. Agora esses norte-coreanos seguem presos e podem ser enviados à força bem na frente das tropas. Ou caso não sejam devolvidos para Kim Jong-un, vão ter de enfrentar uma realidade bem pior que o conflito contra a Ucrânia. E esse novo acordo entre Vladimir Putin e Kim Jong-un já se tornou histórico, onde o ditador norte-coreano vai receber suporte financeiro e tecnológico. Com salários anuais de mais de um bilhão de reais e toneladas de arroz, o acordo fortalece o laço entre os dois países. Além do envio de tropas, o pacto também envolve ajuda alimentar. Cerca de 700 mil toneladas de arroz serão enviadas anualmente para suprir boa parte das necessidades alimentares da Coreia do Norte, aliviando a crise no país. E como acontece em todo o regime comunista, o salário de 2 mil dólares do soldado vai para a família Kim, gerando uma receita significativa para o país. Esse reforço econômico é essencial para o regime norte-coreano, especialmente em tempos de vacas magras. O acordo também contempla o envio de trabalhadores norte-coreanos à Rússia, que ganham 800 dólares por mês. Obviamente, esses trabalhadores não veem a cor do dinheiro. Eles apenas ajudam a contribuir para a economia do país ou a vida de luxo da família Kim. Mas o arroz enviado pela Rússia, sim, beneficia a população, cobrindo mais da metade da necessidade alimentar da Coreia do Norte, que geralmente depende de ajuda externa para evitar crises de fome. Essa ajuda é crucial para manter a estabilidade interna. E falando em Coreia do Norte, o país anunciou na ONU que irá acelerar seu programa nuclear para responder à ameaça dos Estados Unidos. A decisão foi comunicada por seu representante, Kim Song, destacando a urgência do fortalecimento militar. O anúncio foi feito logo após o país testar um míssel intercontinental, aumentando as tensões com o Ocidente. Para Pyongyang, o avanço nuclear é uma forma de se proteger contra a pressão dos Estados Unidos. No mesmo dia, a Coreia do Norte lançou mísseis balísticos em direção ao mar. Esses testes alarmaram a Coreia do Sul e o Japão, que intensificaram as medidas de segurança na região, já que esses mísseis sempre vão em direção a eles. A aliança com a Rússia parece influenciar a postura de Pyongyang, que agora busca apoio militar mais direto. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul alertaram que os soldados norte-coreanos na Ucrânia são alvos legítimos de combate. Porém, tudo pode mudar com a eleição de Donald Trump, que pode reconhecer a Coreia do Norte como potência nuclear, para que o regime acalme seus testes e crie uma linha de diálogo com o Ocidente. Trump acha que não adianta ficar provocando que uma hora vai dar ruim. Agora vamos para um outro conflito. O Parlamento de Israel realizou uma sessão extraordinária para aprovar uma reestruturação no governo. O primeiro-ministro Netanyahu decidiu demitir o ministro da Defesa, Yolav Galante, e nomear Israel Katz. Nos últimos meses, essa confiança se quebrou. Entre mim e o ministro da Defesa, Galan, surgiram diferenças significativas na condução da campanha. E essas diferenças se manifestaram em declarações e ações que contradizem as decisões do governo e do gabinete. A crise de confiança que se intensificou entre mim e o ministro da Defesa tornou-se de conhecimento público. E essa crise não permite a continuidade normal da gestão da campanha. Não sou apenas eu quem diz isso. A maioria dos membros do governo, a maioria dos membros do gabinete, quase todos, compartilham essa sensação de que assim não é possível continuar. Diante disso, decidi hoje encerrar o mandato do ministro da Defesa. No lugar dele, decidi nomear para o cargo o ministro Israel Katz. A sessão noturna foi rara e atraiu atenção devido à importância das mudanças. Além de Katz como ministro da Defesa, Gideon Saar assume o cargo de ministro das Relações Exteriores e Yeo Kim será ministro da Fazenda. A decisão de remover Galan gerou controvérsias. Netanyahu optou pela substituição após conflitos internos e divergências políticas. Katz, que agora é o novo ministro da Defesa, prometeu focar em fortalecer a segurança do país. Galante, que tem vasta experiência militar, havia discordado das estratégias de Netanyahu. A demissão aconteceu em meio a pressões para rever a atuação de Israel na região, o que trouxe questionamentos sobre o futuro da segurança israelense. No mesmo dia, o Tribunal de Israel avaliava um pedido para barrar a demissão de Galante, destacando as tensões políticas no governo. A reestruturação reflete o clima de instabilidade no governo israelense. Vale lembrar que Galante era um dos líderes militares mais respeitados e defendia uma estratégia mais cautelosa em relação aos extremistas de Gaza, do Líbano e aos conflitos na região. As divergências entre Galante e Netanyahu não são novas. O ex-ministro tinha alertado sobre a necessidade de uma investigação nas falhas militares durante ataques recentes, mas Netanyahu optou por ignorar os conselhos. Galante criticava as políticas de isenção de serviço militar para estudantes ultra-ortodoxos. Ele acreditava que, em tempos de combate, todos deveriam contribuir para a defesa de Israel, mas Netanyahu preferiu manter o apoio dos partidos religiosos. A substituição de Galante por Katz representa uma mudança de postura no governo. Katz prometeu intensificar os ataques contra os extremistas com uma abordagem mais agressiva para enfrentar as meaças no Líbano e em Gaza. Essa decisão reflete o poder de Netanyahu, que está disposto a manter o controle total sobre o governo. A demissão de Galante ocorre em um momento crucial, mostrando que o primeiro-ministro quer comandar com mão firme. E, nesse meio tempo, um ataque aéreo israelense na cidade libanesa de Sidon deixou soldados feridos e afetou também tropas da ONU. Três soldados libaneses e quatro da ONU ficaram feridos no bombardeio próximo a um posto militar. Israel afirma que suas operações no Líbano têm como alvo grupos militantes. Porém, o ataque também atingiu civis e a tensão na região só cresce com a escalada dos conflitos. A ONU relata que posições suas têm sido alvos constantes desde o início dos ataques de Israel no sul do Líbano. Israel nega atacar a ONU deliberadamente, mas acusa o grupo extremista de usar essas posições como escudo. Outro ataque israelense em Gaza exterminou dez palestinos em uma escola usada como abrigo para refugiados. Esses bombardeios têm atingido áreas civis e trazem à tona a crise humanitária enfrentada pela população. A situação é crítica, com a ONU alertando para o risco de desabastecimento em Gaza. Com novas leis israelenses proibindo a agência de operar em Israel, a crise pode se agravar ainda mais, afetando o fluxo de ajuda humanitária. Israel assinou um acordo de mais de 5 bilhões de dólares com a Boeing para adquirir 25 novos caças F-15. Essa compra faz parte de um pacote de apoio dos Estados Unidos, fortalecendo a defesa aérea israelense. Os novos caças F-15 chegam com tecnologias avançadas e capacidade de carga aumentada. Junto com os caças F-35 adquiritos no início do ano, essa frota representa um grande reforço na segurança de Israel. Esse poderio aéreo é essencial no atual conflito, pois oferece alcance estratégico e segurança em operações complexas. Israel reforça sua posição militar, pronta para enfrentar as crescentes ameaças regionais. E com a vitória de Donald Trump, a judaia Israel deve aumentar e as críticas do governo americano devem diminuir bastante, deixando Netanyahu mais à vontade para continuar com os ataques aos extremistas. Tudo porque o governo Biden tinha como foco ajudar Israel, mas, ao mesmo tempo, criticava o número de baixas da população palestina. Já Trump parece acreditar que essas baixas são necessárias, pensando em um futuro com os extremistas exterminados ou enfraquecidos. E, pessoal, para terminar o vídeo, agora vou deixar dois trechos. Um de refugiadas iranianas que vieram para o Brasil, e outro de refugiadas norte-coreanas que foram para a Coreia do Sul, para você ter uma ideia de como são esses regimes. O trecho das norte-coreanas é bem resumido, pois coloquei o vídeo completo delas nesta semana no canal. ...para perguntar como é que elas vieram, como elas chegaram aqui no Brasil, né? Por qual motivo elas vieram no Brasil? Foi fácil sair? Como que é? No Irã, sair depende de onde você vai, né? Para onde você vai? Para que país que você vai. Por exemplo, para Estados Unidos... Não pode. Quase. Não existe consulado lá, né? Para... Americano. Isso, para pegar visto. Não existe. Para Canadá, para Inglaterra hoje em dia, para Israel. Israel, para regime islâmico, não existe Israel. Israel. Israel, é. Então... Eles nem consideram, né? Um país. Depende de onde você vai. A gente vem... Com o Brasil, o Irã ainda não tem problema. Não sei, depois talvez... Depois dessas manifestações, de repente começa a ter, né? Mas sempre... Brasil é um país que é bem legal no visto de mundo. E Irã não tinha problema. Então, a gente pôde pegar visto para sair. A gente saiu com visto e mais... Fugimos. Entendi. Chegamos aqui como... Vocês não chegaram e falaram assim, a gente vai para lá e não vai voltar mais. Vocês nem falam isso. A gente vai sair... Não, não pode. Não pode. Porque eles prezam você lá. Entendi. Porque eles... No aeroporto. No aeroporto. Sim. No aeroporto do Irã. Isso. Se eles acham que você vai sair para não voltar, eles não podem sair. Já prendeu. A gente tiver uma assinatura dos seus pais para vir. Sim. Caramba. Ela. Eu não. Eu venho com o marido. Aí pode. Mas para... Eu que estava solteira e meu pai. Sempre precisa de sair. E ele também não pode voltar para lá. Melhor não, né? Ele... É arriscado, né? Não. Acho que ele pode ainda. Não apareceu o cara dele ainda, né? Não. É verdade. Tudo podemos. Só... Ah, não. Claro. Você corre o risco. Corre o risco. Não. Eu não posso. Porque eu tenho mensagem, mandava. Eu não posso. É? Porque eu fiz várias entrevistas. Ah, entendi. Com um canal, outro canal que está em outros países. No Inglaterra, nos EUA. E aí... Com certeza eles viram. O nome dela já está na lista. Já está numa lista negra. É. Porque eu falei sobre essas regras. E tem perigo para lá. Como é a saúde para as mulheres? Elas têm acesso a métodos anticoncepcionais? Vendemos preservativos no mercado. Mas é ilegal. Todos os preservativos são contrabandeados da China. E vendidos de forma discreta. Isso para os homens. Para as mulheres, na Coreia do Norte, chamamos de gancho. O que no exterior é conhecido como Jiu. As mulheres norte-coreanas usam esses ganchos para evitar a gravidez. E eles também são contrabandeados em grandes quantidades da China. Nos dias em que as garotas se formam no ensino médio e começam o serviço militar, seus pais fazem com que elas usem o gancho. Porque eles não sabem quando suas filhas poderão ser violadas. Isso é algo que não dá para prever. Se alguém te violar nas montanhas e você ficar grávida, não há câmeras de segurança para rastrear os criminosos. Isso acontece com frequência? Claro, acontece o tempo todo. Mas ninguém fala sobre isso. Nas prisões sul-coreanas, os violadores são tratados como escória. E são violados. Na Coreia do Norte, esses criminosos nem sequer existem porque as vítimas não dizem nada. Elas têm que se casar. E não há como provar o ocorrido. Então, se você for violada, simplesmente carrega o sofrimento emocional pelo resto da vida. Se contar para alguém, o que vai ouvir será. Essa mulher é indecente. Quem gostaria dela como Nora? Existem outras situações em que as mulheres podem ser violadas? Muitas. No meu caso, costumava contrabandear artigos da China e vendê-los. Então, as mulheres, como eu, viajavam de trem com toda a mercadoria. Havia guardas de segurança. E eles não hesitam em apalpar as mulheres. Como as mulheres podem esconder itens pequenos, os guardas revistam. Mas acabam tocando em partes íntimas. Eles apalpam os seios. E decidem se a mulher é bonita o suficiente para se divertir com ela. Eles dizem. Você tem uma boa aparência. Ou seu rosto é bonito. E se encontrarem algo com ela, dizem. Venha comigo. O que isso significa? Perdoamos você se nos der seu corpo em troca. O problema é que, devido às falhas de eletricidade, um trem de Pyongyang a Hayesan, que tem aproximadamente 563 km, pode levar até duas semanas. O trem para sempre que a eletricidade acaba. Então, você passa cerca de 10 dias com o guarda. As mulheres aceitam o que tiver de acontecer, pensando. Se eu puder recuperar minha mercadoria, que é tudo o que tenho, Mesmo que tenha que ceder meu corpo, não é culpa minha. Isso é o que as mulheres dizem a si mesmas. Agora me fala o que você acha que vai acontecer com a vitória de Trump. Será que já era pra Zelensky mesmo? Aliás, como vai ficar a situação com a OTAN? E será que agora, com Trump um apoiador ferrenho de Israel, Netanyahu vai aproveitar a chance e exterminar os extremistas de uma vez por todas? E será que ele vai peitar o Irã com mais força do que o último ataque, tendo o respaldo maior do governo americano? Aliás, você acredita que os Estados Unidos, junto de Israel, deveriam abolir de vez a ameaça nuclear iraniana? Ou acredita que sejam importantes regimes como a Coreia do Norte e o Irã para que haja um equilíbrio de poder no mundo? Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like pro YouTube recompensar o Núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. E muito. Mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu! E aí